Ele veio quente com a chikungunya, ele veio quente junto com a dengue, ele veio quente junto com a zika. E eu vou falar agora, na verdade os dixos. Esse mosquito transmite muitas doenças. Você sabe quantas doenças esse mosquito transmite? É isso mesmo. É a chikungunya, frede amarela, dange, chikungunya, zika, frede amarela. O pessoal não fala da frede amarela, porque já existe vacina para essa doença. Mas ele transmite ela também. Fica esperto. Você sabe por que o mosquito gosta? É isso mesmo, ele gosta de água parada. Você sabe por que ele gosta de água parada? É para poder criar esses mosquitinhos. Você sabia que é o mosquito fêmeo que fica a gente? Ela vai trazer o nosso sangue para desenvolver seus ovinhos. Daí ela procura lugares com água parada. E bota seus ovinhos. Os ovinhos, loucos, fêmeos e os ovos. Viram outros mosquitinhos. É por isso que nós não podemos deixar água parada. Elimine todos os criadores. Então piquei a caixa d'água. Não deixe meninos, fêmeos parados e tal. Coloque a areia nos vasos de planta. Guarda as garrafas. Se virar o sal, guarda a caixa. Jogue no lixo todos os objetos que podem acumular água. Não deixe água de chuva parada em cima da loja. Lave com água e sabor a vasilha de água dos animais. Mantenha a lixeira sempre fechada. Relifique Toda semana no seu quintal. Chame toda a sua família para ajudar. Convide seu vizinho para ajudar. Ajude seus vizinhos. Só assim que nós fazemos o limão e esse mosquito. Todos juntos contra a área dos egípcios. Dengue. Zika. Chikungu. Ainda não tem vacina. Então o melhor remédio é prevenir. Ou acabar com os criadores dos mosquitos. A nossa saúde agradece. Dengue, zika e chikungunya. Chikungunya. Dengue, zika e 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 chikungunya Ele veio quente com a chikungunya Ele veio quente junto com a dengue Ele veio quente junto com a zika E ele preparado pra passar mancha vermelha Vai, mosquito Aedes, pica na canela Junto com a zika e a febre amarela Chikungunya vai junto com ela E ele preparado pra te dar dor de cabeça Ele veio quente com a chikungunya Ele veio quente junto com a dengue